daqueles momentos de felicidade e às vezes tormento é difícil de compreender, mas é com o tempo que eu vou entender viveres da vida não é só de glória, tem que lutar pra tu ver a vitória como um guerreiro irei prosseguir, se o nosso lema é jamais desistir pra ver, foi que tudo que... Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando mano, o vídeo de hoje eu vou tá lavando a bike, mano, eu vou deixar ela limpinha, mano vou fazer, vou lavar ela, vou fazer um pulimento, deixar ela zero primeira lavagem, mano, depois da pintura nova, mano vou tá lavando, tirando a sujeira mano, vou tá passando uma dica do que eu uso pra lavar a bike e tão junto com o vídeo aí, é nóis então rapaziada, a primeira lavagem da bike, mano tá suja alguns cantos ali, mano, ó o primeiro ingrediente que eu uso, mano, é o bombril, mano pra poder tá lavando os raios e eu também uso, mano, pra poder lavar os raios, mano essa cristal rosa, mano, que é uma pasta que ela limpa a sujeira mais difícil, mas a sujeira de partilha e eu vou usar uma cera polidora, mano, essa... é... X-Wash mano, a cera é boa, mano vou tá fazendo um esqueminha, lavando ela, fazendo um polimento e vou tá usando uma esponjinha assim, ó tá limpando, ó que é dois lados, mano que é um... que os dois lados é macio, mano aí eu uso um detergente minuano daqui, ó, um normalzinho então rapaziada, vou tá lavando ela vou tá lavando ela, rapaziada na hora que eu começar a jogar água eu vou filmar pra vocês só se eu agravando, mano, pra vocês verem como que é o processo de limpeza então tamo junto, vamos lá pro vídeo é nóis Tchau 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 a bike tá limpinha rapaziada agora, então mano, agora vou tá passando aquele produto nos raios mano, com bombril, vou tá passando, depois disso eu vou passar uma escovinha no pneu só pra tirar sujeira, aí depois disso eu vou secar o quadro, esperar secar bem mano, depois que secar o quadro rapaziada, eu vou fazer aquele polimento, vou fazer um polimento ali, naquela parte, fazer o polimento no quadro todo mano, aí depois na hora que tiver finalizado, vou mostrar pra vocês, só se liga o vídeo que já deu mano, só passei um abuchinho de detergente mano, então rapaziada, finalizei aqui mano, limpei tudo mano, limpei os pneus, limpei os raios mano, só se liga o vídeo dos raios mano, a limparinha da frente, então rapaziada, agora vou fazer a secagem mano, vou secar, vou tá secando rapaziada, depois eu vou tá fazendo o polimento, esperar secar bem mano o quadro, porque o polimento, passando em cima do quadro molhado mano, ele mancha, esperar secar bem, porque eu vou depois fazer o polimento, e eu vou tá explicando pra vocês como que faz o polimento, foi o vídeo aí que achou, tá top! Então rapaziada, vou encerrar esse vídeo por aqui mano, queria ter feito mano, um vídeo ensinando pra vocês fazer o polimento, vai sair no próximo mano, porque é um vídeo que eu vou tá explicando direitinho como que faz mano, que tem um processo de você passar estopa, tirar a massa, e passar o pano, é um processo um pouco demorado, e eu vou tá ensinando pra vocês melhor, não vai dar pra fazer nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo mano, aí, geral mano, não assiste o vídeo até o final, Então no próximo vídeo vai sair o vídeo do polimento da bike, tamo junto, é nóis!